E a gente sabe que a matemática é um desafio para muitos estudantes. Para mim, confesso que sempre foi. Mas é possível se apaixonar pela disciplina e colher bons frutos pela dedicação. E esse é o caso dos medalhistas da nossa região, que fizeram bonito nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. O Matheus tem apenas 13 anos e já é campeão quando o assunto é matemática. Ele é um dos medalhistas da OBMEP 2023. Mas nem sempre a disciplina foi fácil para ele. Quando falou que eu já tinha passado para a segunda prova, a gente já começou a estudar. Aí eu fiz, não esperava que ia passar para a segunda fase, até que chegou o resultado e eu passei para a segunda fase. A professora conta que o menino ficou motivado a conquistar uma medalha na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Por isso, focou ainda mais nas aulas, passou a integrar o grupo de estudos desenvolvido por ela e ainda tira um tempinho para estudar em casa. E ele foi um dos que mais se interessou. Foi um dos que mais se interessou. Então o que aconteceu? Ele falava um pouco na sala, focou mais, entendeu? Ele nunca faltou do clubinho que a mãe ficava em cima, nunca faltou. Então tudo isso favoreceu ele. Favoreceu que ele foi muito bem na prova. Em 2023, Rio Preto teve 16 estudantes premiados. 5 na rede estadual, 3 na rede municipal e 8 na rede particular de ensino. A Olimpíada é uma oportunidade para que os alunos tenham cada vez mais acesso à educação. O Luan é um exemplo. Conquistou a medalha de prata em 2022. Por isso, passou a fazer parte do PIC, Programa de Iniciação Científica Júnior. De duas em duas semanas eu tenho aulas na Unesp, junto com outros medalhistas de cidades próximas, Cedral, se eu não me engano, Colômbia também. Matemática é uma das principais matérias que você vai ter na vida. Diversas profissões. Você vai precisar da matemática. O Matheus e o Luan compartilham do mesmo objetivo. Conquistar a medalha de ouro. Quem sabe em 2024? Por aqui, estamos na torcida. Porque todo mundo tem uma capacidade e oportunidade. Eles só têm que se esforçar. Esse ano eu vou me dedicar a estudar bem mais do que eu estudava, não só pela UbiMap, mas também por outras Olimpíadas, que eu pretendo participar, e tentar ganhar uma medalha de ouro. Então, eu vou me dedicar a estudar bem mais do que eu estudar bem mais do que eu estudar bem mais do que eu estudar. E aí